Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Lembrando que Platinovski, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, bem. Lembrando galera, a gente começando aqui um novo servidor então, galera, pegando do início mesmo, né? Bom, na verdade não é bem do início não, né galera? Porque esse servidor aqui, ele começou já tem algumas horas, né? Vem cá Platino, vem. Vou ficar parado aqui pra chegar perto. Toma. Vem, vem, vem cá, faz amizade. Vem Platino, faz amizade, cadra a pontinha. Platino, corre na sua porta. Vem aqui Platinovski. Vem aqui seu safado. Pule com a gasela, vai. Vem. Vem, vem aqui. Tomou mais 62. E não morreu aí, tá agora. Ó, pronto. Agora morreu, tomou 31, meu negócio é a bosta. Platinovski, né? A espelha e tal, pra bem. Uma coisa que eu vi nesse servidor aqui, galera, é que praticamente todos os players estão com essa mesma skin. É a skin que eu tava usando lá no meu outro personagem. Lembrando, galera, que eu tô aqui com uma conta nova, tá, galera? Eu comprei também o patrocínio aqui nessa conta. E também recarreguei pra comprar ali os coffees, né, galera? Pra liberar o coffees, tá? Lembrando que eu não vou ficar jogando nessa conta aqui, tá, galera? Essa conta aqui é nova, tá? Com zero hora. Eu criei agora só pra poder entrar... Ah, filha da mãe, o cara voltou com arma agora. Ah, platino infeliz. Nossa, galera, pior que eu já tenho a fama daqui, galera, só que eu não resgatei, ó. Eu tenho a minha fama e tenho também as munições... Sem munição, né, galera, que eu posso resgatar aqui. Mas eu não resgatei ainda. Porque eu não tenho roupa de ferro, nada, né, galera? Eu tenho só roupa de osso. O servidor já começou já a ter umas duas, três horas aí. Então eu tô bem atrasado no servidor já, né, galera? Então não compensa ficar resgatando pra poder querer matar o cara. Às vezes o cara vai e me mata, né? E essa conta aqui é nova, né, galera? Eu criei só pra jogar esse servidor aqui. Então não tem nada de talento... É, talento upado, né, tropa? Provavelmente vou trocar PVP com alguém que tá talento upado. O cara vai ter vantagem aí muito grande, né, tropa? Então não compensa, né, bem, bem. Mas, Alpha, por que criou uma conta nova, Alpha? Porque, Alpha, toma ban, platin! Ah, o banzinho! Não, Platin, não tomei ban, tá, tropa? Bom, ainda mais se tomasse ban agora também, né, galera? Aí é complicado, né? Imagina ontem eu recarreguei seis mil e pouco de ti, Tomasse ban e eu tava lascado, né? Era o fim do mundo mesmo, como dizem os velhos, né? É o fim da picada, bem. Como vocês sabem, né, galera? Eu tô viciado, galera. Eu tô viciado em usar vida extra, bem. Não tem jeito, galera. Se tiver mil vida extra, eu vou usar as mil. Não tem jeito, galera. Eu tô viciado em usar vida extra no início do servidor. Então o que aconteceu, galera? Não tem jeito, tropa. No final do servidor, você precisa da vida extra, galera. Você precisa, você necessita na vida extra no final do servidor. No drop da medalha, na hora do raid, liga, vai raidar a medalha, alguma coisa. Você precisa da vida extra, tropa. Só que eu sou viciado em gastar vida extra no início do servidor, galera. Eu tô usando até vida extra sem nada na mochila, só pra poder não morrer pro cara. E a mesma assim, eu ainda acabo morrendo pro platinho lá, que tá com o bastão. E eu tô de cutela, galera. Eu fico com raiva porque eu fico errando os cutelos nele. E ele acerta os bastões usados, né, tropa? Acerta as pauladas na cabeça do alfa. E aí eu fico com raiva, né, galera? Eu acabo usando o meu reviver à toa, né? Aí na hora da medalha, na hora do drop, na hora que tá raidando, precisa muito ali da... Vida extra só que não dá pra usar, né, galera. Porque eu já usei com bobeia. Só porque eu não queria morrer pro platinho, ó. Bom, galera, eu tô com um cartãozinho azul aqui, ó. Naquela casinha ali, galera, aquela cabaninha. Geralmente você pega cartão verde, né, tropa? Aquela casinha lá, ó. Se tem uma caixinha de ferramenta ali, você quebra, aí você pega um cartão verde. Só que dessa vez, eu fui quebrar ali e veio um cartão azul, tropa. Não sei por quê. Ó, tem um cara morrendo pro monstro verdadeiro. Aquele monstro que fica com a bazuca lá, tropa. Aqui na banha de escanto, ó. Vou achar o cara aqui. Lá, tira! Aí ele recuperou a luz, tropa. E agora, será que ele tá com loot? Ou será que o loot ainda tá ali? Ah, galera, eu não sei. Eu vou fazer o seguinte. Vou atrás desse cara. Até pegar ele e depois eu volto aqui. Ver se tem loot aqui. Acho que não vai dar tempo de sumir não. Vou bugar na fundação. Boa. Oi, Platina! Ficou bugado aí, Platinovski? Eu odeio quando a pessoa faz isso comigo, tropa. Odeio. Mas eu amo quando eu faço com os outros, né? Vou farmar pedra aqui. Agora eu vou fazer um jarvãozinho aqui. Uma... Fazer uma construção, uma base em volta dele, né, galera? E vou upar pra pedra, né? Caso eu morrer, vou colocar uma cama também, né? Caso eu morrer, eu já nasço aqui do lado, né, tropa? E se eu mesmo assim continuar morrendo, eu vou lá na base, pego uma bomba óleo e coloco aqui na parede e já era. Aí eu pego o loot dele, né? Ele já tá começando dropar o loot no chão ali, ó. Pra poder o loot sumir, né, galera? Só que não vai dar tempo de sumir não, Platinovski, que eu vou te matar de qualquer jeito. Já não dá pra colocar a fundação ali, que ele tá ali, né, galera? Aí fica vermelho. Mas enfim. Resumindo toda a história aí dessa conta nova aqui, galera, eu fiz ela por causa da vida extra mesmo, tá, tropa? É mais pra poder... É... No caso aqui, agora eu tenho quatro vidas a esse, né, galera? A minha outra conta já tá aqui no servidor também, só que tá no farm automático. Enquanto isso, eu fico farmando. Isso aqui é Platinovski, né? Que sou o Platinovski desgraçado, né? Vem aqui, Santa. Toma. Toma. Tomou 15 na fundação. Tomou 103 na testa, meu Deus do céu, morrido a bosta. Não, ainda bem que eu tenho a cama ali, tá vendo? Se eu não tivesse a cama, eu já tinha me lascado. E aí eu nasci lá na praia. Bom, galera, eu vou terminar de matar logo esse Platinovski aqui. Aí eu já volto com vocês. Bom, galera, eu achei que tava gravando aqui. Um cartão azul também, 358 de peça e 355 de combustível. O combustível que é o que mais me importa aqui, né, galera? Início do servidor, eu tenho que fazer muitas forjas. Então, o início do servidor, o que eu preciso mais é de combustível, né? E o cartãozinho azul também, né, galera? Que vai me ajudar muito. Depois eu tenho que ir lá na Bandits também. Vamos ver se tem loot lá ainda. Eu tô escutando o cara morrer. Eu tô escutando. Tô vendo ali ainda na rodada de guerra. Os caras tá continuando morrendo lá. E tão falando já na rodada de guerra com raiva do monstro lá que tá matando todo mundo. Na bazuca, né, galera? Então, eu vou voltar lá na base, levar esse loot e depois eu vou voltar lá. Bom, galera, voltei aqui na Bandits Camp e olha só. Encontrei uma Famas e SMG, galera. Provavelmente, uma dessas armas aqui era do outro Platinota, né, galera? E veio um outro cara pra pegar o loot e pegou a arma dele e acabou perdendo a arma dele também, né? Então, agora só lucrei, né, tropa? Olha isso. Uma Famas, uma SMG e uma roupa de osso. Demos lucro demais, galera. É muito bom. Valeu muito a pena ter voltado aqui. E mais 454 de peça, né? Só o Platinho dormindo aqui. Ah, tchê! Vai acordar, Platinho. Já amanheceu, bem. Vai acordar na praia agora. Amo, tramontina na testa. Então, galera, resumindo ali, como eu tava falando pra vocês, tá, tropa? Eu criei essa outra conta pra mim poder ficar com mais vida extra. Mas não é possível. Ó, agora aqui mesmo. Se eu tivesse minha outra conta, eu já ia usar, galera. Eu já ia usar na hora, na hora. Então, galera, eu jogo no começo do servidor com essa conta ou com uma outra conta qualquer. E aí, eu simplesmente, galera, mais pro meio do servidor, depois que eu já tiver com o loot e tudo, aí eu entro na minha conta principal, tá, galera? Tem aquela conta lá que eu falei que eu coloquei o nome de alfa, agora eu não vou mais mudar, tá bom? E aí, eu jogo, eu entro com ela e vou ter minhas duas vidas extra, né, galera? Se eu usar, aí provavelmente vai ser mais pro meio do servidor, pro final, né? E pode ser que eu jogue com a minha outra conta também, né, galera? Eu comprei também na outra conta lá, tropa. Eu comprei as skins daquelas paredes vermelhas, tá? Eu comprei a skin da parede, da porta, da janela e da porta dupla. Então, a minha base agora daqui pra frente provavelmente vai ser tudo com skin vermelha aí, tá, tropa? Então, vai ser bem legalzinha. Quando eu fizer minha base, eu mostro pra vocês. Falando em base, né, Platinovist... Ó, então, o Lúcio tava com a minha outra conta, ó. Dropei aqui no chão. É, então, galera, eu passei aqui e tinha essa base trap, ó, essa base boot, né? Só que ela tava um pouquinho maior, já caiu. Ah, bama! Já tava um pouquinho maior, tropa. Já caiu essa parte de madeira, né? Ela tava um quadradinho de madeira em volta dessa parede de pedra. Ah, bama! Essa aqui eu sei que ela é uma base boot que eu já peguei várias vezes, né, galera, esses quadradinhos aqui. Aí a parte de madeira sempre cai primeiro, aí depois caiu a parte de pedra. Só que demora um pouquinho, né? Aí, ó. E essa aqui, ela é boa, galera, que vem aquelas de combustível, vem peça, vem... É... Steel. Ó lá, vem 200 Steel, ó. É muito boa, galera. Pra mim, é a melhor base boot que tem, tropa. A melhor de todas. Ó lá, 200 Steel, tropa. Isso aqui já ajuda demais, galera. Imagina, 200 Steel, dá pra fazer um carro já, né, bem? Ó, e 500 combustível, né? E mais mil peças. Sem falar da gordura também, né, galera? Que vem, dá pra você fazer também mais combustível, né? Bom, galera, eu voltei aqui na Bandit Camp, ó. O cartão azul já tá aqui. Quer dizer, o cartão roxo, né? Então a gente voltei aqui pra fazer o cartão azul de novo e pegar o cartãozinho roxo dessa vez. Ó, bem aqui, galera, um... Tipo, um lugarzinho que eu descobri. Muito bom pra você matar aquele boot lá, ó. Ó, tá vendo? Ele vai atirar e pega ali na... Nas caixas daí. Não consegue te acertar, ó. Ele já morreu. É muito fácil matar ele. O problema é que você não tem local pra... Pra ficar, né, galera? Vamos fazer o cartãozinho aqui. Opa, caixinha. Tem nada. Ah, é uma calça só. Ó, tem uma caixa de arma ali. Vou pegar ela também. Antes de fazer o cartão. E o cartão roxo tá ali dentro, né, tropa? Então vai... Vamos pegar o nosso primeiro cartão roxo já no início do servidor, né? Lembrando que a... Aqui eu tô jogando aquele servidor de civilização, tá, galera? Já tá na segunda civilização. Mata esse boot aqui. Mata todo esse boot aqui, galera. Porque senão ele não... Eu vou passar aqui pra cortar cabelo, né? Se eu tiver que passar por fora lá, tropa, pode ser que eu acabo morrendo com esse cara da... Opa! Ó, já é bem na hora que eu ia falar. Pros boost de sniper, né, tropa? Aí pode ser que eu morra. Aí se eu passar aqui por dentro é bem melhor. Pronto, morreu igual a bosta. Só tem aqui dali agora. Corre? Ah, mas não é possível. Bom, vou esconder meu luxo aqui. Eu tenho a cama aqui do lado também, galera. Em frente a... A bande de campo, então não demora muito, não. Aí, galera, voltei aqui. Não é que eu voltei, os caras passaram de carro de jato, ó. O cara foi olhar o cartão e viu que tava no cartão. Vou esperar aqui, galera. Na hora que ele colocar o resistor lá, eu venho aqui correndo e faço o cartãozinho. Pego o cartão azul, já guardo no cofre ali e acabou. O cara já não pega mais. Mas foram embora? Ih, galera, eles foram lá buscar cartão. Não veio com o cartão na mão, não. Acelera, bem, acelera. Pegar meu loot aqui e vamos fazer o cartão rápido, ó. O cara voltar aqui e não tem mais nada. O cara já morreu com a bosta. O cara deve ficar com uma raiva, nem imagina, galera. O cara saiu pra buscar o cartão. Aí chega aqui e já não tem mais nada. Já pegado. Plati! Quem pegou, Plati Noss? Foi eu, bem. Não sei quem fui, né? Opa, chassi de carro, boa. Mais um chassi? Bota de ferro? Muito obrigado. Tamo junto, nós, bem. E lembrando mais uma vez, Plati Noss, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, bem. Lembrando, galera, vou deixar meu Instagram também aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? Então já corre lá e segue o Alphaben. Lembrando que meu Instagram era privado, né, galera? Agora deixei ele público lá de novo, tá bom? Aí, a bancada já tá avançada, né, galera? Só que faltam essas formas aqui ainda, ó. Pra quem sabe também, galera, comenta aí no vídeo quantas peças que é pra liberar aquelas coisas ali. Eu tô com as peças no gabinete, só que eu não consigo liberar ali ainda, né? Eu não sei quantas peças que é. Sempre fala que tá faltando peças, né? Não sei se é 1500, tô com 1200 aqui, ó. 1300. E até agora eu não consegui liberar ali, né? Então eu tenho que juntar mais peças. Mas então é isso, galera. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá, tropa? É só correr lá e seguir o Alphaben. Tamo junto, valeu. Deixa o like e fui! Plátio!